Livro de Salmo capítulo 51 do versículo 1º ao versículo 19 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o essopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenhe-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Por que te não comprazes em sacrifícios? Se não eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios, de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus Todo-Poderoso. Eu venho interceder em favor desta vida que está em pecado. Que está vivendo uma vida de escravidão. Não sabe o caminho que seguir. Não sabe a decisão a que tomar. O pecado o seca, Senhor, de todos os lados. E não o deixa, Senhor, seguir adiante e levantar a cabeça. Meu Deus, eu intercedo em favor desta vida. Que o Senhor possa criar um coração puro, Pai. Que o Senhor possa lavar a alma do teu filho, da tua filha, que ouve esta palavra. Meu Deus, eu intercedo, ó Pai. Por vidas que estão encarceradas, aprisionadas pelo inimigo. Estão aprisionadas pela sua própria consciência. Devido aos pecados cometidos. Que o inimigo todo dia faz esta pessoa se lembrar. Meu Deus Todo-Poderoso. Como tu fizeste, Senhor, ao rei Davi. Que se quebrantou na tua presença. E se entregou diante do Senhor. Declarando o seu erro. Meu Deus, eu peço em favor desta vida. Que ela possa obter forças para se derramar diante da sua presença. E poder alcançar misericórdia. E poder, a partir de então, ó Pai, viver uma nova vida. Uma vida alegre. Uma vida abençoada na presença do Senhor. Meu Deus, como o Senhor tem feito na vida dos teus filhos. Que tem se quebrantado diante do Senhor. Meu Deus, alcança esta vida. Que não tem forças nem para levantar a sua cabeça. Meu Deus, eu peço, ó Pai. Tenha misericórdia. E renova, purifica, transforma, aviva. E tem misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vida, poder, filho. Canal Mensageiro da Consolação. Compartilhe os vídeos. Se inscreva em nosso canal. Vida, poder, filho.